E aí, parou, 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 parou! Parabéns, parou! Parabéns, parou, parou! Aqui é a Globo! Está datendo aqui! Bandido! Simbias! Carioca! Siobias! Carioca! Os dois que brigaram, vamos nos separar Porra, não quer acabar com o jogo, velho Tem 20 fortinhos que ele joga a bola 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 Tem 20 fortinhos que ele joga a bola